Tá filmando? Estamos aqui na sede da Móveis Coloniais de Acaju Produções Artísticas Limitadas E vamos dar início ao ritual da troca do vidro quebrado do iPhone Pra muitos um mito, o que fazer? Caiu no chão, quebrou Pôde muito pesquisar, existem três soluções Cadê o vidro quebrado? Uma, aqui ó, filma na luz Mostra o cromo aqui Deixa acender o cromo aqui que a gente põe um... Tipo o Havaí ali, velho O Havaí, eu tava surfando e deixei cair no coral, cara E quebrou, cara Aí vai ser muito mais Não, tudo bem A gente faz vários vídeos aqui, velho A gente trabalhando, né E a gente mostra o Havaí ali A primeira opção É você levar pra sua operadora Porque a autorizada da Apple não faz No Brasil A sua operadora, ela vai levar Pro seu departamento técnico Em cinco dias ela volta com um orçamento Que deve ser de 500 a 700 reais Ou seja, quase uma perda total Opção dois Você vai nesse site de leilão E compra o vidro Traz E manda alguém trocar Opção três Você vai nesse site de leilão Compre o vidro E troca você mesmo Eu sou adepto do DIY Do it yourself Eu vou tentar Eu encontrei um tutorial muito bom na internet E vou seguir o look Seja o que Deus quiser Primeiro passo Agora... Peraí, o que você vai precisar de coisa? Ah é, o que vamos precisar O que vamos precisar? De uma chave Philips Tamanho 0, 0 Número 0 Tá vendo aqui? 0, 0 Essa que tá aqui dentro Você precisa De ter um lugar limpo Você precisa de cola Cola tipo geral Talvez um estilete Ih caralho E a espátula? Ah sim Espátula Um jogo de espátula Que vem normalmente com vidro Que você compra E o grande princípio é o seguinte Aqui No 3G, tá? Eu não sei nos outros Existem dois parafusinhos Você vai desmontar Depois Com a espátula Você vai levantar o vidro Com cuidado Pra não arrebentar a borracha Que tem aqui E aqui você vai separar A tela Da placa mãe do processador Ok? Então Vamos estudar Essa primeira etapa E pode parar E depois a gente volta Tem que ter cuidado Guardar os parafusinhos Num lugar seguro Pra não perder Ele tem imãs treco? Essa chave acho que não André Você acha que isso vai dar certo? Claro que não Ó Vocês percebem que o parafusinho azul Significa que eu perdi a garantia Tá? Por quê? Acabou de sair a tinta Quando vem pintada assim É um... Mentira Sim Beto Você acha que isso que ele tá fazendo Vai dar certo? Vai Porque assim é um cara Como eu diria Perspicaz Vai fazer merda Ok, agora o parafusinho Essa é a única coisa que está pegando Sim, essa é a única coisa que está pegando O que você vai fazer é... 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 Mas eu vou usar o clássico Bem, não temos mais parafusos Não estou conseguindo Vamos lá Primeira... É a primeira treta Do caminho Vamos tentar pegar a alavanca aqui É o mais perto do metal possível É isso? É em cima mesmo que você tem que tirar Ou é embaixo? É aqui embaixo Eu estou em cima, idiota Esse meu negócio aqui, ó Que veio é muito vagabundo Então ele começa a se destruir Antes de desencaixar o iPhone Primeira dificuldade No vídeo ali ele tem uma parada de metal Então... Sob o risco de detonar a borrachinha Eu vou enfiar um estilete Ou alguma coisa mais dura Um cachorro É, vou fazer isso mesmo Se você detonar a borrachinha Você não consegue pôr o vidro de novo, né? Consegue Só que deve abrir margem para entrar sujeira Por aí Talvez depois A gente passe no silicone Alguma coisa E aqui temos The guts Que medo Ok? Bem, esse foi o boi de piranha No próximo que eu vou fazer Eu já não vou detonar tanto isso aqui Porque eu saquei a manha Que eu ia empurrar isso por cima Se alguém quiser fazer pra mim Ó, um e dois, tá vendo? Eu vou ter que destacar esses dois com a espatulazinha Isso aqui vai tirar o LCD Abriu? Abri Vai tirar o LCD O sanduíchezinho Isso aqui é um sanduíche Vidro Mais touch Mais chassi Mais LCD Vai tirar ele Deixa eu ver A gente vai levantar Tá filmando aí? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Você pode levantar com a mão mesmo Tá filmando aqui? Tem macro? Tem foco? Um e dois Um e dois Só que esse aqui ainda passa Eu baixei de volta pra mostrar Agora não vai levantar mais Não, ó, já soltou Aí você solta o dois Faz clack E esse aqui, ó Tá debaixo de um túnelzinho Que a gente vai levantar Nunca recomendo usar a chave de fenda Num esquema desse Se bem que não Aí usou ali a de fenda Pelo que eu entendi Levanta esse Esqueminha aqui Mas eu vou dar mais uma olhada no vídeo Dá uma pausa aí Tá filmando? Tá, tá filmando aí? Tá, tá filmando? Tá, tá, tá Pois bem Tá filmando? Ah, tá Então Arrancamos aqui Separamos Processador Bateria, não sei o que Do sanduíche Do sanduíche Do sanduíche Bem Descobri que é bem tranquilo Tirar o LCD Do vidro e do chassi Agora Isso aqui que não pode sujar de jeito nenhum Cara Aqui tem que ficar Isolado Bonitão Vou botar um paninho por cima Vou botar um paninho por cima E aqui Que tá a peça que a gente vai fuçar Que dizem que é a parte mais demorada Que é raspar o vidro Desse chassi aqui de plástico Então eu vou guardar isso aqui no cantinho Ninguém espirra em cima E vai começar a raspar isso aqui Dizem que passar um secador de cabelo Que eu trouxe ali Ajuda a diluir a cola E aí é que ia raspar mesmo É bem na ignorância Tem que ter cuidado Que o acelerômetro E o sensor Sei lá O Bluetooth O GPS Sei lá que sensores estão aqui Tem que cuidar pra não raspar aqui Lá vou eu Aí Pra Facilitar a remoção do vidro Eu vou Aplicar Tá gravando? Fala Tô com maior medo de cortar o dedo Cara Olha Ouvido terminando de quebrar Por isso que eu acho que vou ter que tirar por aqui Só que eu não saquei ainda Acho que essa foi Foi e tá sendo das partes mais tensas Do Da Cirurgia Tirar esse vidro Rapidinho Que eu tô filmando É Tirar o vidro Tá filmando? Tá Partiu maior Do chassi O chassi é bem frágil Foi mó tenso pra tirar Mas ainda tem esse tantão aqui de vidro Pra ver Contra a luz Sei lá Tem mais um tantão de vidro aqui Pra tirar dessa parte daqui Aqui em cima ficam sensores E não pode vir cola De jeito nenhum Então agora eu vou tirar esse resto aqui Que vai ser bem chato Tem que ter cuidado Pra não cortar o dedo também Agora o grosso já foi Eu acho Passei com as colas Que eu tô fixando agora Limpei tudinho Agora eu tenho que esperar um pouco Essa parte é tenso Tá seguro aqui Quanto tempo que você já tá nessa etapa Acorda-se? Quase uma hora Porque eu tive que raspar todo o chassi Tudo bonitinho Tudo, tudo, tudo E agora eu vou passar um pouquinho de cola Mas eu não escolhi a melhor cola Não usei isso aqui Talvez Galera Acabei de montar tudo Momentos de extrema tensão Pra ver se eu montei direito Se ficou alguma coisa E se esse vidro é xing-ling Caraca, cara Vamos todos correndo de coletiva Filma aí o iPhone Ah sim, tá com uma película protetora Como é que tira essa película aqui? Tá com medo Você tá com medo? Tenso Tá filmando? Tá, tá filmando aí? Tá, tá filmando? Tá, 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 tá Tirou a película? Ah, eu preciso tirar a paradinha das caixas de som Que deixa só mais Tá demorando a maçãzinha Demora sempre assim? Não Vamos ver agora se vai ser loser or win Caraca, fomeu Tira a película É isso Ele tá buscando a rede Isso é importante Pegou Agora vamos tirar a película Momentos de extensão Olha, 6h52 Eu comecei às 4h20 Ah, foi menos de 4h Essa película aqui vai tirar? Pode tirar toda